Oi, Val, eu queria só que você comecei um pouquinho pra gente, o que foi hoje o retiro pra você, como é que você tá achando? Por que você identificou tudo desse retiro hoje com a sua vida? Então, o retiro tá saindo de plano, Deus está... A gente vê o quanto que Deus vem através das orações, principalmente na oração do Santista, que teve a oração também de papais nós, pela nossa família. E isso é importante, assim, pra nossa vida, pra nossa cura interior mesmo, então Deus vem amando a gente. Bom, foi um bom dia a gente viu. E agora eu também vou na nossa cura interior que vem com a alegriação, que vem com o parente, que vem com o ritmo, que vem com o ritmo. Perdoar as pessoas, então tá vendo eu alcançado por mim? Então, muito obrigada por dar um paletite pra ute.